Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Humankind aqui no canal do Aki, mas pra fazer vocês comigo. E galera, eu tava dando uma olhada aqui e eu decidi onde nós vamos fazer nossa cidade, tá? A decisão até que não foi tão difícil, mas antes de fazer nossa cidade, fundar nossa nova cidade, eu quero mostrar um pequeno detalhe aqui pra vocês. Olha só, deixa eu clicar aqui, tá? Ah, os impérios estão em paz, eles estão em relação com os impérios. O que acontece? Esse cara aqui tá me propondo alguma coisa, deixa eu ver, uma questão diplomática. consciente, beleza? Ah, você está em paz, o que ele quer? O que ele quer? Tá bom, perdi a população em algum lugar, tá querendo, que eu não entendi, hein? Hum, fronteira fechada? Você sempre pode atravessar as fronteiras, essas meninas. Eu posso abrir as fronteiras. É isso aqui que ele tá requisitando? Alterada, a visão deste império, isso eu vou, tá diferente agora. Ah, ele fechou a fronteira em relação à minha pessoa. Agora eu entendi, meu querido. Agora eu entendi o que você quis dizer com isso, tá? Agora eu entendi o que você quis dizer com isso. Nós estamos em segundo lugar, né? Primeiro lugar é os nossos amigos aqui do lado. Tá bom, vamos fundar nossa cidade aqui então? Por que eu escolhi essa cidade, galera? Ela tem uma boa colocação aqui de produção, só que ela também tem comida ao redor, tá vendo? E ela tem um recurso estratégico aqui, ela está num ponto razoavelmente defensivo, né? Então eu acho que é uma boa melhorar isso aqui pra cidade. Cresceu isso aqui pra cidade, cresceu pra cidade, maravilhinho, né? Eu adorarei que crescesse mais população aqui, então vou colocar pra se trabalhar mais em comida. Vai crescer em oito turnos, na verdade, não tá fazendo... Cresce em quarenta e quatro turnos... Uou! Trinta e oito turnos ou... Oito turnos, que rei? Tá bom, né? O que nós queremos aqui primeiro, galera? Fez a questão, né? Eu acho que nós queremos explorar aquele recurso ali primeiro. Eu acho que é a melhor opção pra gente, tá? Vamos explorar isso aqui um pouquinho, tá? E depois que a gente explorar aquilo ali, a gente decide o que fazer. Eu poderia comprar aquilo ali? Poderia. Quero eu comprar? Não. Por que eu não quero comprar, galera, aquele recurso agora? Porque eu acho mais importante comprar isso aqui primeiro, tá vendo? Conforme os turnos for diminuindo, a gente vai poder comprar esse aqueduto. Primeiro que o aqueduto dá 20 de estabilidade, 20 de estabilidade. Meio que é um game change pra essa cidade aqui pra gente, né? Então nós queremos aquela estabilidade, com certeza. Ok. Detalhes feitos aqui com sucesso. O que que o Guts estaria de fazer aqui? Que esse cara... Eu não entendo por que ele fechou a fronteira com a gente. A gente não fez nada de ruim com ele no geral, né? Realmente não entendo. Tá rolando. Isso aqui tá bem diferente, né? É por isso que nós não estamos tão alinhados assim. Tá bom. Agora eu entendi. Autoridade e tradição. Então isso aqui tá bem diferente, né? Aqui tá um pouco próximo. Isso aqui bem diferente. E por isso que ele não gosta. Porque a proximidade é tão baixa assim. Estamos explorando a relação pelo turno aqui, eu acho. De certo? Mais 5 turnos a gente vai ficar feliz. Poderia mandar mais dinheiro pra ele pra melhorar ainda mais, certo? Vamos a cada limite superado. Não. Ah, não vou mandar não. Não vou mandar não. Eu não tenho ponto pra isso. Eu adoraria, tá? Anexar esse lugar aqui. Pra este lugar aqui, pra parça. Não sou possível, eu já vou fazer agora. Tá bom. Só tem dificuldade. Então vamos fazer isso agora. É de parça e isso tá ótimo. Deixa isso aqui unido, né? Assim parça vai poder crescer. Vai poder aproveitar as pessoas e tudo mais bem mais rapidamente. Então agora você tá crescendo a cada 12. 12 ainda não. Maravilhoso que eu gostaria. Mas tá bom, né? 12 já é melhor do que nada. 12 já é melhor do que nada. Deixa aí. Deixa aí dessa forma. E por enquanto tá ok. A gente tá trabalhando aqui. Deixa isso aqui terminar. Nós vamos começar a explorar esses recursos aqui. Esse negócio que eu não tô explorando ainda, certo? É um depósito de incenso. É, definitivamente não. Definitivamente eu não estou explorando. Tá bom. Vamos terminar esse turno. Turno feito. Turn done. Deixa eu dar uma olhada aqui. 4 turnos agora. Ainda custa 9 centão. 9 centão não dá pra fazer nada por enquanto, né? Quanto de estabilidade tá aqui? A estabilidade vai parar em 71, tá bom? É bom ficar de olho nisso, né? Eventualmente nós queremos também anexar isso aqui à parça. Eventualmente. Quanto de coisa que eu preciso? 280. Uau. Eu poderia fundar outra cidade? Poderia. 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 Tá meio caro, né? Bem caro, na verdade. Tá meio não. Tá bem caro. E fora que eu acho que uma cidade, neste lugar aqui, fica um pouco melhor. Talvez até mesmo anexar esse lugar. O único lugar que eu posso anexar, que é aqui, 530. Vai custar estabilidade e tudo mais. Mas talvez aqui também seja uma bela região pra se anexar, né? Aí um anexo de pingo, por exemplo. Poderia anexar aqui a parça. Não seria tão ruim. Seria 280 do mesmo jeito. 530, Kerma. Parça. Não, olha errado. Tá bom. Kerma, 530. Tá bom. Só que Kerma tá muito bem obrigado de estabilidade, certo? Hum, não. Eu pensei que estaria melhor. Pensei que estaria melhor. A produção aqui já deu uma caída. Já tá cansado ali, tá vendo? Então nós precisamos subir a estabilidade desse lugar aqui também. Bom, ali não tá tão difícil não. Tá rolando? Não pode entrar em territórios anexados, cidades e os impérios. O que você tá dizendo? Isso aqui é de interesse. Você pode atravessar com os persas arquebeníadas. Tá bom. Eu gostaria de abrir fronteira, é isso? Não pode ser feito enquanto uma proposta ou demanda estiver pendente. Mas o que você tá fazendo? Acabaram de propor a melhoria na relação com você. Tá. Mas o que você propôs exatamente do seu dinheiro? Cara. Galera, eu posso estar entendendo errado, mas até onde vai meu conhecimento aqui? Tá? Até onde? Ah, isso aqui. Tá bom. Acordos militares, tolerar confrontos ou pacto de não agressão. Tá bom. Vamos aceitar o pacto de não agressão. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que ele tava propondo aqui. Por enquanto tava um pouco confuso aqui a tela pra mim, mas agora eu entendi. Deixa ele tá feliz comigo. Tá ótimo. Por enquanto eu não proibir comércio, não. Eu gostaria de comercializar coisas com ele, na verdade. Pela capital, compartilhar mapas, abrir fronteiras, pacto de não agressão. Talvez isso aqui. Eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria, eu gostaria de aceitar isso. Será que tem alguma forma? Se alguém souber, galera, deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom conseguir ler sobre isso, tá bom? Vamos comercializar, vamos tentar. Vamos propor. Sei lá, não sei, eu não tenho a mínima ideia. Vamos propor. Então, me diga, vamos nos tornar mais perto? Ah, não são tratados? Eles concordam com apenas comércio de louco. Você é tão justo como você é inteligente. Tá bom? Ok. Então, aparentemente, ele quer comercializar com a gente, né? Ele tem prata, ele tem chumbo, ele tem seda. Em particular, eu tenho dois ébanos e eu tenho aqui dois chás. Nós poderíamos trocar de alguma forma, né? Poderia, por exemplo, pegar a prata dele, que eu não tenho, né? Eu não sei exatamente para que prata serve, da estabilidade e da ciência. Poderia tentar comprar um pouquinho de prata. Preço base de 90, preço do transporte de 96, então 186. Eu compraria prata. Isso aqui ficaria por quanto? Primeiramente, você precisa comprar o recurso. Observe que a relação de tratados pode restringir sua habilidade comercial, etc, etc. Quando um recurso é comprado, uma rota comercial é criada, considerando acesso aos recursos. Cuidado, os comerciais podem ser quebradas por mudanças das relações ou serem saqueadas por outros impérios. Para comprar um recurso, usa o botão comprar no painel. Tá bom. Então é só clicar aqui que eu estaria comprando, gastando 186 milhões aqui e o recurso chegaria para a gente. Só que esse recurso ficaria aqui por quantos turnos, né? Aqui que está a minha pergunta. A renda vai ser de 174 por turno. Vou fazer isso. Manutenção do exército. Ah, mas daí eu tenho que mandar um no exército para fazer isso. Ah, não. Cara, eu quero testar isso aqui. Porque é um jeito de fazer dinheiro, então. É isso. Deve ser isso, galera. Vamos comprar. Você tem criado seu primeiro link de trade. O comércio é como os empires sempre compartilham alimentos, recursos e talltales. Ok. Agora eu quero clicar aqui. Eu quero... Não, não tem você. Eu quero clicar... Cadê meu exército? Ok. Eu quero tirar o cavalinho, tá? Divide aí, hein? Transfere, dissolve... Não, eu não quero dissolver. Por que que eu não... É, era ali mesmo. Transfere para cá. Perfeito, ok. Agora você. Eu vou clicar... Imagino... Cadê? Não clicar não. Aqui. A bandeira. Segundo, galera. Ok, galera. Pelo que eu entendi, tá? Essa rota aqui não vai funcionar, na verdade. Basicamente porque eu não tenho um posto marinho, naval, qualquer coisa desse tipo. Para conseguir navegar até essa região aqui e de fato negociar com esse cara, tá? Então não vai acontecer, não vai acontecer. E pelo que eu estou entendendo, nós estamos num continente aqui onde nós só temos esse cara aqui, ó. Que é o primeiro lugar, é o primeiro colocado. De fato é quem está em primeiro ali. Então talvez se nós derrubássemos eles, nós não teríamos grandes problemas, né? Talvez eu tenha que partir para uma parte militar aqui mesmo, galera. Porque senão nós não vamos conseguir superar esse cara, tá? Beleza. Aqui está crescendo mais um turno ali. Aquilo ali fica pronto, maravilhoso. Aqui ainda vai alguns turnos. Eventualmente eu quero ajudar aquilo ali, mas por enquanto não dá. Isso aqui por enquanto eu não consigo comprar. Basicamente então nós temos que passar o turno novamente, né? Vamos passar o turno aqui. Perna de população, de imparsa. Isso é ruim. Estrela desbloqueada, onde nós desbloqueamos estrelas. A estrela que a gente ganhou. Foi, né? Aparentemente é a única estrela que a gente tem, certo? Estrela de construção, tem a 29 distritos. Tá bom. Nós já temos... Aliás, tinha 19 distritos, né? Agora a próxima é 29. Depois aqui tem a estrela de influência. Isso aqui é estrela de população. Estrela de população um pouquinho mais complicada agora pra gente, né? Nós não estamos expandindo na velocidade que nós gostaríamos. Aqui a galera está toda em indústria, né? Uau! Eu gosto dessa alocação aqui, na verdade. E agora a minha estabilidade que está subindo pra 70, o que não é ruim. Ok? Deixa eu olhar aqui em parça. E diminuiu aqui a quantidade de população que eu tinha. Gosto. Basicamente porque está faltando alimento. Está faltando comida. Então, se você venha pra cá, faz comida aí, porque posso estar ruim. Na verdade, ainda está faltando comida. Eu não tenho... Oh, crap. Eu não... Oh, no. 43. Está bom. Ah, você está conseguindo mais alguma coisa? Não. Está conseguindo mais nada. Você pegou aquilo ali? Pegou isso aqui, né? Maravilhinho. Ah, eu poderia vir pegar isso aqui, né? Não seria tão ruim assim. Só que está faltando muita comida aqui, galera. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar isso aqui. Ajuda. Isso aqui dá mais um alimento de cinco agrícolas e ascentes. Que é infraestrutura, certo? Exato. Ah, sim. Eu preciso de tudo que eu puder pra colocar comida aqui. Lembrando que eu não tenho rio aqui. O que é ruim, né? Espaço dos fazendeiros, espaço dos fazendeiros, ok? Caio de grão não é ruim. Isso aqui não é ruim. Isso aqui não é ruim. Enfim. Algumas coisas aqui que eu gostaria de fazer. Espaço de olaria também não é ruim, tá? Vou fazer essa oficina de olaria porque ela é só um turno. Eu acho que vale a pena investir um turno ali pra ganhar um pouco mais de influência. Quanto mais cedo, melhor. Eu vou sempre, enquanto não dá pra gente fazer nada, infelizmente. E você, eu acho que já dá pra comprar isso aqui, né? Você vai dar pra comprar isso aqui? Vamos comprar. São três turnos aí que a gente tá adiantando pra esse cara. E o que significa que a estabilidade dele já vai... Uou! Ela já tá aumentando tanto. Uau! Uau! Deixa eu ajustar esses caras aqui. Beleza. A galera tá ajustada com sucesso. Você vai crescer mais rápido? Próxima população. Cada cinco turnos. Beleza, ok? Seria interessante você ajudar nisso aqui. Interessante você ajudar nisso aqui. Ajuda aí. Diminuiu pra nove turnos, ok? Quanto mais rápido a gente fazer aquilo ali, melhor, né? Vamos terminar isso aqui. Talvez a gente ajude aqui também. Enquanto é isso. Estamos conseguindo aqui. Tem esse evento aqui. Máquina humana. Mostra os detalhes aí do Steve. Mais um de alimento. Mais um de doce por distritos de arte. Interessante. Isso aqui dá o quê? Mais um de população. Bônus por saque. Por enquanto não dá pra fazer nada. Vamos só passar aqui. E bom. Façanha de mundo bloqueado. Maravilha do lago do Hitler. Sagrado. Maravilha de Kill Jane. Brincando com fogo. Maravilha de Long. Maravilha de Long. Cara. Como assim desbloqueado? Tem alguns marcos aqui, né? Bom. Marcos sagrados. Ok. Então, você agora não tá fazendo nada, né? Dá uma ajuda lá. Talvez diminua. Um pouquinho. Diminuiu um turno só. Não. Tira isso daqui. Vou tentar aumentar você mesmo. Você venha pra cá. Eu preciso de mais... Tá. Vamos colocar mais uma pessoa ali, então. Vamos fazer um distrito agrícola. Ideia de estabilidade é terrível, né? Mas eu acho que tem que ser o que tem que ser. A gente vai ter que tancar esses menos dez de estabilidade, hein? O que a gente faça é toda a infraestrutura primeiro, né? Também não é ruim. Cara, isso aqui não é ruim, hein? Isso aqui induz-se por aquilo ali. Isso aí, hein? Uau. Isso aqui é bem insano, na verdade. Mas a forge aí que vai valer a pena pra gente. Ok. E outro negócio de madeira também seria interessante. Pra cá, né? Aqui é um pouquinho de madeira e tudo mais. Por enquanto tá de boa. Outra coisa que nós poderíamos fazer é começar a aproveitar essa produção aqui. Tá vendo, galera? Aqui tem um rio. Aqui tem produção pra caramba, né? Então, essa produção aqui a gente poderia começar a tentar aproveitar ela também, eventualmente. A gente tá... Ah, tem um trezentos pontos ali pra anexar esses lugares. Não acho que dá pra fazer muita coisa pra gente passar o turno de novo, né? Porque por enquanto a gente tá parado fazendo essa wonder. Agora, tecnologia... Ok. Ah, conseguimos uma boa tech aqui. Porque tem uma techzinha pra gente escolher. Vamos escolher aqui. Vamos pegar... Vamos pegar a pescaria agora? A gente não tem nada aqui. Vamos pegar a pescaria. A pescaria a gente já faz o porto. Isso aqui a gente faz o quê? Bicheiros. O que isso aqui faz? Lado por um instrumento... Noviu versátil. Usado tanto pra comércio quanto pra guerra. Ok. Tanto pra comércio quanto pra guerra me parece uma boa, né? Vou pegar lá nele. Perfeito. Vou fazer aquilo lá porque a gente quer negociar com aquele cara ali embaixo. Algum evento aqui que aconteceu. As terras inundadas. A gente vai arriscar. Deixa o destino invadir. A gente vai adaptar. Ah, perder a extensão de dinheiro. A gente vai proteger. Mais ruins, mais consequências terríveis. Tá bom. Ah, eu tenho 120 de dinheiro agora. Então, vamos confirmar aqui. A gente gasta 120 de dinheiro, né? E coisas boas vão acontecer. Essas coisas boas vão acontecer. Eu topo, né? É o que a gente tá precisando aqui na nossa campanha. Ah, nova declaração. O que que tá rolando? O que que você tá falando, Celtas? O que que foi? Qual que é o seu problema? Você se preocupa com o povo noturno sobre o governo dos injustos Celtas? Exigência. Ceder montuno. Preocupa com o povo saladino, governo injusto, Celtas, exigência de ceder. 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 Ceder montuno é de quem? Ceder. Eu que tô influenciando esses caras? A exigência pode ser ceder pra que eles cedam isso aqui. Pode ser que eles cedam isso aqui. Ou eu posso renunciar. E daí eu vou ter mais apoio de guerra ainda, se eu renunciar. Comércio entre seus impérios será suspensos. Pronteiras ficarão fechadas. Ou eu posso simplesmente renunciar. Isso aqui criou, né? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Vamos renunciar. Eu acho que eu ainda não consigo... Eu sinceramente acho que eu ainda não consigo... Guerrear com esse cara. Eu não tenho tanto exército assim, né? Ele tem muito mais exército que eu, tá vendo, galera? Apesar do exército dele não ser tão forte assim, sinceramente falando. Ah, bom. Ele tem alguns exploradores ali. Mas esses são os exploradores. Uou. Tem muita coisa na borda. Ah, tem que ficar ligado nisso aqui, galera. Tem que ficar ligado nisso aqui. Deu um certo medinho, confesso. Deu um certo medinho dos celtas, hein? Vamos parar aqui por enquanto, né? A gente tá protegendo justamente um recurso de luxo aqui. Se eu não me engano. Bom, deveria estar pelo menos. Ainda não estou coletando aquele recurso de luxo. Como é que tá minha estabilidade? Verdade... Até alcançar 95. Uau. Gostei. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Beleza. Terminou o turno aqui. Lembrando que a gente pode fazer muito dinheiro ainda, né, galera? Esse cara tá propondo alguma coisa. O que você tá querendo? A Maura acabaram de propor a melhoria na relação com você. Pô, aceita aí, pô. Mas comercializa tudo. Cara, brother. Brother. Pô, eu não tenho um posto ali pra conseguir comercializar com você, mas tá tranquilo. Pausa aí. Termina o turno. Cara, eu quero muito terminar essa estátua de Zeus. Tecnologia pesca pesquisada. Perfeito, ok? Tem a próxima tecnologia de Lima. Mais quatro turnos pro Zeus. Dois turnos a gente faz alguma coisa aqui. Esse cara aqui, por enquanto, fica parado. Tem isso aqui pra gente resolver. Sortudo. Terreno. Um pouco mais úmido. O povo não vai esquecer. Mas tirando isso, a vida voltou ao normal. Ou seja, não aconteceu nada. Não sinto o dinheiro à toa. Termina o turno aí. Não tô numa grana livre, não tô na influência. Por enquanto, tá tranquilo. Diante de população, aonde? Sim. O que é isso? É. Tá querendo. É comercializar comigo. Ser especial nesse lugar. Eu não entendi o que você pediu. Recurso vendido, acesso ao seu recurso de chá. Foi comprado pelos celtas. Por 30. Ah, tá bom. Você comprou aqui. Legal. Ok. Então, ele quer chá e ele comprou esse chá. Beleza. Tá bom. Eu não quero nada disso, não. Enquanto, tá tranquilo. Cara, eu ainda não entendi exatamente o que os recursos de luxo fazem, né? Porque ali, todas as cidades, corte de alimento e tal, não sei o que. Cada um dá um bônus diferente assim, galera. É isso. 4 de estabilidade e 2 de dinheiro. É tipo isso. Vem com os efeitos maravilhosos, né? Que vem. Que é para todas as cidades, 100% de dinheiro por pedra preciosa e 10 de estabilidade por pedra preciosa. Talvez seja aquilo ali também, né, galera? Igual aqui. O que eu tô ganhando aqui com o cobre? Cobre tá me dando mais 2 de indústria de exploração por painel. Não, isso aqui é do painel, terreno explorado. E o dinheiro, eu sinceramente não entendo. Sinceramente, ainda não peguei... Não tá fresco na minha cabeça, pelo menos, galera. Sinceramente, não tá fresco ainda na minha cabeça. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo é explorando aquele negócio ali. De artesão. Vou gastar influência aqui. Eu acho que isso tá ok. Influência. Perco todo o bônus ali, né, galera? Adoraria anexar isso aqui, na verdade. Tá. Se eu fosse anexar você a esse lugar aqui, seria ruim. 130 pontos. Se eu fosse construir mais uma cidade, né? Nós podemos ainda construir mais uma cidade aqui em Mipingo. 1060. Outro lugar que eu poderia construir uma cidade nova, seria em você. Em você. 1060 também. Vale a pena construir uma cidade nova aqui? Vamos ver esse lugar. Esse lugar aqui não é tão maravilhoso, né, galera? Tem tanto recurso aqui assim, não. Ele vem até aqui em cima. Eu tenho até indústria. Eu tenho bastante indústria pra cá. Pelo lugar que seria sofrível de crescer. Esse lugar aqui tá insano. Esse lugar aqui já tá anexado, certo? Já tá anexado pra Napata. Talvez não valha a pena mesmo. Já construí uma cidade aqui. Bem, talvez não valha a pena. Na verdade, eu acho que vale mais a pena anexar você. Tá. O que tá a estabilidade aqui? 55. Se eu anexar você, sofrer um pouquinho. Exatamente quanto. Mas vamos anexar você aqui. Não, isso aqui vai pra 55 agora. Ok. Mas pelo menos agora eu tenho muito mais população aqui, né, trabalhando no que eu preciso. Muito mais população trabalhando no que eu preciso. Existe isso aqui dessa forma. Mais um turno, aquilo ali fica pronto. Então, coisas melhoradas, né, galera? Coisas definitivamente melhoradas. Depois eu vou atrás daquele recurso de luxo ali. Ok. Tem um eventozinho aqui. Um jogador da cidade. Força. Feroz pra quatro unidades. Mais sete combates por dez turnos. Rápida. Quatro. Visão de velocidade. Movimento naval por turnos também. Aumentar isso aqui vai dar o quê? Dez cento. Dez cento. Um pouquinho melhor. Você, por enquanto, fica paradinho aqui. Em um turno aquele cara ali termina. Em três turnos eu ia terminar. Tá, agora em dois turnos ali termina. Se eu ajudar a terminar em um, termina. Perfeito. Então, vou ajudar a terminar em um e depois a gente faz o que a gente tem que fazer, né, galera? Ok. Termina aqui. Eu preciso fazer alguns exércitos. Realmente preciso. Estou começando a ficar com medo. Terminamos? Espero que sim. Wonder feita, certo? E aí, tecnologia de navegação. Estrela da Era desbloqueada. Qual estrela? Essa aqui. O que é isso? Dinheiro. Ok. Dinheiro. Estrela de ciência também. Não sei qual que eu desbloqueei primeiro. Eu desbloqueei algumas. Nova maravilha. Legal. Façando muito realizada. Ok. Os seus eus. Legal. Estrela da Era. Estrela de ciência. Estrela de ciência. Ah, eu posso fazer o mazoleu agora. Ainda posso. Tem 20 carreiras. Só custa mais agora. Gente, obrigado. Rota comercial bloqueada. Então, me diga. Como você está hoje? Não tem problema. Por que você bloqueou? Foi legal. Ai. Não tem problema. Vou falar. Não quero falar com você não. E aí, galera. Quem é você? Unus. Olá, der. Cadê vocês? Você também acredita que não há limites? Você está movendo no mundo. Segurando seu lugar na história. Continua forjando em frente. Não importa o que você está fazendo. É nós. Seja muito bem-vindo, Unus. Estamos juntos, tá? É isso aí. Obrigado. O que está rolando aqui? Nossas maravilhas. Vamos reivindicar alguma outra coisa aqui, galera. Poderia fazer as pirâmides da vida de estabilidade, da glória. 25% do custo de indústria. A indústria de distrito, que é insano também. Tem esse templo aqui. Infelizmente, os Unus já... Stonehenge também. Gartenes também. Jardim Suspensos também foram reivindicados. É isso? Foram. Não. Eu posso reivindicar ele. Eu vou olhar com calma, galera. E vou escolher. Mas eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Nós terminamos o nosso primeiro Wonder. Eu estou bem feliz com isso. O Templo de Zeus aqui significa muito. Estátua de Zeus. Mais um de alimentos. Estabilidade e tal. Só a estabilidade ali já paga muita coisa. Agora a gente já pode expandir bastante. Aumentar a quantidade de influência que a gente está gerando. Aparentemente, a influência é um recurso insanamente poderoso aqui dentro do jogo. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero vê-los em breve. Até mais. Tchau.